Quem está no balanço? O Gasparzinho está no balanço? O fantasma da manhã está no balanço? Quem está no balanço? Quem se balança nessa hora da manhã? O balanço do balanço? E agora está parando ou não está parando? Ou se está preparando para mais um Velocidade? E no silêncio dessa madrugada? Quem está no balanço? 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 O balanço está na árvore. E quem está no balanço? 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 Ha, ha, ha.